Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre administração de redes. Hoje nós vamos falar sobre a atualização de chaves criptográficas do cockpit. Esse tema está dentro de acesso remoto, que está dentro dos serviços para a internet que a gente está aprendendo na disciplina. Pré-requisitos necessários para a gente entender o que vamos fazer nesse vídeo aqui é você já ter um domínio registrado, você já ter o cockpit instalado no seu servidor e também já ter gerado chaves SSL. Para quem não tem domínio registrado, tem um vídeo sobre registro de domínio grátis tanto na Freenom quanto no Cloud NS. Tem também um vídeo sobre acesso remoto com Open SSH e cockpit falando da instalação do cockpit. E tem outro vídeo sobre serviço da internet e a criação de certificados de SSL e TLS. Então, para quem está vendo esse vídeo agora, é melhor dar uma revisada ou estou considerando aqui nesse vídeo que você já sabe, já registrou seu domínio, já instalou o cockpit e já tem um par de chaves SSL geradas e armazenadas no seu servidor. Muito bem, cockpit, relembrando, é um web console, um servidor, um gerenciador gráfico. O cockpit, o web console, permite usuários administrar servidor no Linux usando o navegador web. Oferece configuração de rede, inspeção de log, relatório diagnóstico e várias outras possibilidades ali e também linha de comando, que é muito importante. Motivação. Por que a gente está fazendo esse vídeo aqui? Por que a gente vai atualizar as chaves do cockpit? Para nos protegermos de um farming. O farming é um tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para site falso por meio de alteração do serviço de DNS. Então, nesse caso, você tenta acessar um site legítimo, digamos que você está tentando acessar o seu próprio servidor web e o seu navegador é redirecionado de forma transparente para uma página falsa. Essa redireção pode ocorrer de várias formas. Na cartilha do CertBR ali sobre golpes, eles elencam essas três, que é por meio do comprometimento do servidor de DNS, do provedor que você utiliza, através do envenenamento de DNS. Pela ação de códigos maliciosos que foram projetados para o seu servidor DNS, para o seu computador, ou pela ação direta de um invasor que venha a ter acesso à configuração do serviço de DNS do seu computador ou modem de banda larga. Alguém que altere intencionalmente as configurações de DNS. Então, é importante a gente atualizar essas chaves de SSL para a gente não cair nesse tipo de golpe. Forma de prevenção, sempre desconfiar ao digitar uma URL se for redirecionado para outro site, ao qual tenta realizar alguma ação suspeita, como abrir um arquivo e instalar um programa. Desconfiar imediatamente no caso de site de comércio eletrônico que você está usando, que não utiliza conexão segura, não tem um cadeadinho na navegação. Sites confiáveis de comércio eletrônico e internet sempre usam conexão segura quando dados pessoais e financeiros são solicitados. Importante isso. E observar se o certificado apresentado corresponde ao do site verdadeiro. Então, a forma de prevenção para a gente fazer isso, de evitarmos cair nesse tipo de golpe, é verificar se o certificado corresponde ao site verdadeiro. Lembrando que um par de chaves assimétricas para gerar um certificado, eu posso gerar utilizando o OpenSSL direto, que são os certificados auto-assinados. Então, muito cuidado com isso para a gente não cair nesse tipo de golpe, porque o atacante também pode gerar um par de chaves, um certificado SSL para colocar no teu servidor e colocar o nome do servidor verdadeiro. Então, é importante que esse certificado passe por uma autoridade certificadora, que a gente viu no outro vídeo aí no canal, que é para a gente não cair nesse tipo de golpe. A configuração é bem simples, a gente vai instalar o SetMondia, esse aplicativo de gerenciamento certificado. Ele é bem simples. Depois, a gente vai concatenar as chaves criptográficas que a gente já tem no computador. Eu estou levando em consideração as chaves que eu gerei na Let's Encrypt, então tem um videozinho aí para geração de certificados com SSL e TLS fazendo a autenticação via DNS, a validação via DNS, para quem ainda não assistiu. Depois de concatenar essas chaves, a gente vai jogar aqui dentro do diretório do cockpit. E depois, nós vamos executar aqui o SetMondia com umas opções aqui. A gente vai informar qual é o certificado, qual é a chave, qual é o domínio e qual é o arquivo de destino. E pronto, já vai estar valendo. A gente vai verificar aqui que o certificado está certinho. E quando a gente acessar o nosso cockpit, nós vamos ver que tem um certificado válido e gerado. Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos fazer aqui um exemplo prático de um ataque de farming. Eu tenho dois servidores. Eu vou acessar aqui pelo Chrome, que eu já tenho utilizado. Um está rodando no IP92, o 6867-102. E o outro, o 192, o 6867-209. Nos dois, eu já instalei o cockpit. Beleza. O que normalmente acontece quando eu tento acessar o cockpit recém-instalado? Ele vai dar o erro de certificado, porque o certificado, por exemplo, esse do IP6709, é um certificado auto-assinado. Então, se eu chegar aqui em avançado, ele nem... Vou contar detalhes... Ele não me fala aqui qual é o certificado. Eu tenho que clicar aqui em cima para verificar o certificado que ele gerou. Então, ao clicar aqui em cima, ele diz que esse certificado aqui não é confiável, foi auto-assinado pelo servidor Deben e tem uma validade aqui. Dificilmente a gente verifica, faz esse tipo de verificação. Então, esse está aqui. Esse servidor já está utilizando um outro certificado que é do SSL, que foi gerado, que está definido para nilsomori.tk, que é o domínio desse certificado. Então, muitas das vezes, a gente acaba ignorando esse erro de privacidade aqui, mas como a gente está falando de um servidor que está funcionando, a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de cuidado, porque se a gente não usa o par de chaves gerado via uma autoridade certificadora, a gente fica sempre usando o auto-assinado, a gente acaba caindo nesse erro aqui de ignorar e não olhar qual que é o certificado. Vou fazer um teste aqui, um exemplo de farming. Eu vou pegar o Notepad, vou abrir ele como administrador. Então, imagina que você deixou sua máquina aberta. Saiu para almoçar, deixou o computador ligado, seu usuário tem permissão de administrador. Então, o usuário mal intencionado vai chegar aqui e vai abrir um arquivo de configuração do Windows, c2. barra Windows, barra, acho que é System32, Drivers, vamos abrir aqui, aqui está certo, etc, isso, hosts. Muito bem, abriu o arquivo de configuração de hosts do Windows. Como é que isso aqui funciona? Normalmente, eu já tenho configurações do meu computador, certo? Pegando IP para o DHCP, por exemplo. Aqui ele está pegando IP para o DHCP dentro da minha rede. O IP que a máquina pegou é o 926867151 e o servidor de DNS é o 8.8.4.4 e 8.8.8.8. Tudo bem. Só que o sistema operacional, tanto o Windows quanto o Linux, ele primeiro faz uma verificação dentro do arquivo do ETC hosts antes de fazer uma solicitação para o protocolo DNS de resolução. Então, se esse arquivo aqui for alterado, então vamos alterar esse arquivo aqui, o 926867, antes de alterar o arquivo, vamos fazer uma consulta só para a gente confirmar os IPs. O ANS LOCAP em nilsomori.tk Ele resolve para o 926867102. Se eu tentar resolver aqui o javasoftware.cloudns.asia, ele resolve para o 926867209. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois redirecionarem para o IP o 926867209. Então, o 926867209 nilsomori.tk Ou digamos que você tivesse o seu servidor 67.209 que fosse, sei lá, servidor1.minhaempresa.com Uma vez que esse arquivo host foi alterado, o sistema operacional não vai enviar uma solicitação de requisição para o servidor de DNS. Existe também a possibilidade desse servidor de DNS ser mal intencionado. Existe a possibilidade de um ataque de homem no meio e eu redirecionar todas as conexões da porta 53, UDP para um servidor de DNS meio, um servidor de DNS mal intencionado. Existem várias formas de fazer esse ataque de farm. Esse aqui é só um exemplo mais simples. Salvei o arquivo. Então, ao acessar, se eu fazer um ping aqui, em srv1.minhaempresa.com ele está respondendo para o 926867209. Então, se eu acessar aqui pelo navegador minhaempresa.com srv1.minhaempresa.com porta 9090, olha só, vai dar aquele erro de conexão não particular. Se você não mudou as chaves do teu servidor, isso vai continuar ocorrendo. Em algum momento, você vai ignorar, vai clicar simplesmente avançado e ir para a srv1. E quando você acha que você está acessando o servidor da srv1.minhaempresa.com porta 9090, você está acessando um outro servidor. Então, eu posso ter um outro servidor no meio do caminho só para capturar o usuário 100 que você vai digitar aqui. Tem várias formas disso acontecer. Então, por isso que a gente está ativando a conexão ativando o SSL, atualizando o SSL no nosso servidor. Vamos lá, vamos fazer isso então. O meu servidor é o 9268, 9268, 67, 209, 9090. vejam que ele ainda está com o certificado inválido, então é importante a gente fazer esse passo logo após a instalação do nosso servidor. Aqui ele está dizendo que o certificado é inválido. Se eu acessar pelo nome de domínio aqui dele, que é xabasoftware, xabasoftware.cloudns.asia, ele também retorna que é inseguro, o certificado é inválido. Então, é isso que a gente vai resolver aqui hoje. Vamos acessar o servidor ou se você está utilizando SSH, outra forma de acesso também, você pode entrar via SSH direto ou entra aqui a outra senha. e você pode entrar aqui direto no teu servidor. É importante você fazer isso logo após a instalação do cockpit. Vamos vir aqui em terminal. APT update, importante, APT install set monger, que é o nosso set monger, que é o aplicativo, sim, 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 instalou. Muito bem. Dentro desse servidor, eu já tenho as chaves criptográficas, lá em ETC, Let's Encrypt, Live, e aí o nome do domínio aqui, o domínio é javasoftware cloudns.asia, que eu já fiz na outra aula. Eu tenho vários certificados aqui. Tenho vários arquivos, as chaves certificadas. O que eu vou fazer? Eu vou concatená-los todos dentro de um arquivo do cockpit. Então, vou digitar cat ETC Let's Encrypt Live, nome do meu domínio, asterisco.pen. Tá? Você vê que ele vai exibir aqui todos os certificados do meu servidor. Muito bem. Então, esse cat, ele exibe, né, na tela. Eu quero fazer o que? Eu quero que a saída disso vá para o arquivo ETC cockpit WS certes ponto D. Lá dentro tem um arquivo chamado 0 traço self sign ponto set. Eu vou criar um arquivo aqui. em vez de eu colocar no self sign ponto set, que é o arquivo que está lá, eu vou criar um novo aqui. Importante que o a gente entender que o cockpit ele busca sempre o último certificado por ordem alfabética, então vou colocar um nome diferente aqui, vai ser 50 let's encrypt encrypt ponto set, tá, extensão tem que ser ponto set, então vou dar um cat, dentro de ETC let's encrypt live, nome do meu domínio, asterisco ponto pen, todas as chaves que estão aqui, os certificados que estão aqui, vou jogar essa saída para ETC cockpit WS7.d para um nome de arquivo maior do que o arquivo que está lá, vou dar um enter aqui, pronto, já, o arquivo já está ali, gerado, se eu der um cat dentro de ETC cockpit WS7.d 50 let's encrypt, já está tudo lá, chave e os certificados, tá, agora, eu tenho que utilizar o set mount o parâmetro aqui, set mount, vamos lá, request, request, menos f, eu vou informar meu certificado, ETC, let's encrypt, live, nome do meu domínio, set ponto pen, menos k, que é a chave, a chave está dentro de ETC, let's encrypt, live, javasoftware, que é o meu domínio, privykey, ponto pen, o meu domínio, com D maiúsculo, é javasoftware, ponto, é, cloud ns, ponto asia, certo, e, qual é o arquivo que eu estou utilizando, para, para o meu cockpit, eu vou setá-lo aqui, menos C maiúsculo, menos D maiúsculo, menos C maiúsculo, o F e o K são minúsculos, o arquivo, que eu acabei de concatenar, está dentro de ETC, cockpit, WS7.d, 50, let's encrypt, ponto 7, enter, pronto, já, configurou ali o certificado, já assinou, já, fez todas as verificações, já gerou o certificado próprio, para o, cockpit, posso testar aqui, para saber, como é que ele está funcionando, através do, remote, CTL, é, opa, certificate, isso, é certificate, ele vai informar, que olha, o cockpit, já está usando, o ETC, cockpit, WS7.d, 50, ponto, let's encrypt, ponto 7, então, a partir disso, já está tudo funcionando, vamos fazer logout aqui, vamos fechar o navegador, vamos abrir de novo, e chamar aqui, pelo javasoftware, Asia 9090, ah, eu não reiniciei o serviço, faltou isso, é, reiniciar aqui, em visão geral, aqui, reiniciar, pronto, reiniciar o servidor mesmo, pronto, agora é só guardar o, é só guardar o, servidor reiniciar, o servidor já reiniciou, vamos chamar pelo navegador, pronto, agora já não dá mais erro de certificado, quando eu clico aqui, essa conexão é segura, e o certificado é válido, é o certificado assinado, né, pela Let's Encrypt, aqui, Let's Encrypt, certificado, R3, se eu tentar acessar, por exemplo, quais foram as alterações que eu fiz, dentro do hosts, né, no Windows, deixa eu abrir aqui, C dois pontos, Windows, System 32, Drivers, ETC, aqui, hosts, então, eu alterei, o nilsomori.tk, para o IP do Java Software ali, que é o mesmo IP do Java Software, tá, então, se eu tentar acessar aqui, o nilsomori.tk, 90, olha só, vai dar como inseguro, então, aqui, eu vou verificar, fechar aqui, estou verificando que ele está, o certificado já é outro, é do javasoftware.cloud.ns.az, então, se eu, normalmente, acesso o meu servidor, e ele não dá erro de certificado, quando eu tiver sofrido um ataque de farming, por exemplo, o meu servidor DNS tivesse comprometido, eu vou perceber isso de forma mais prática. Deixa eu alterar o arquivo aqui de volta, abrir ele como administrador, vamos exibir todos os arquivos hosts, vou tirar essas linhas, fechar aqui, nilsomori.tk, 90, 90, agora estou acessando, realmente, o servidor correto, que não está dando erro de certificado, vou acessar o outro servidor, grava software, também certificado correto, não tem nenhum erro no certificado. Então, importantíssimo fazer isso, quando a gente trabalha com acesso remoto do nosso servidor, para não caímos em algum golpe, perder o acesso do próprio servidor. vamos lá! Amém! O que é isso?